Será que essa ideia de dormir aqui na sala tá dando certo? Uh-uh Tá tudo muito escuro e eu tô ficando com medo Ui! Ui! Papai, papai! A gente pode acampar aqui na sala? Com você também? Sim! Meninas, eu acho isso uma ótima ideia Vamos acampar na sala? Sim! Vamos! Meninas, a primeira coisa que a gente precisa fazer É colocar as cadeiras aqui, ó Pra gente fazer a cabana, tá? Aqui já tem duas Deixa eu pegar a outra Não, essa fica aqui Uma aqui Pronto Agora a gente precisa cobrir com um lençol, Sara Esse, meu, esse lençol está bom Vai, pega aí um lençol, vamos correr Tá! Tá! Passa por baixo, Luá Cadê, Luá? Ah, uma cabana Essa cabana vai ficar muito legal E bem, muito divertida É muito legal É muito legal Agora eu vou comer aqui Agora eu vou comer aqui pra gente E o sapinho também vai brincar com a gente Vou botar agora o travesseiro O travesseiro vai santo que ele vai botar na nossa cabeça Olha aí Ficou bem confortável Aham Deixa eu entrar Ah, é de uma cama Tá muito legal Agora, meninas, eu tenho uma surpresa pra vocês Vem ver Olha, meninas Aham Tem essas luzes bem bonitas pra gente decorar a cabana Vamos decorar? Sim, sim Isso vai ficar muito legal Vai, Luá, decora a cabana Decora em cima, Luá Agora a gente precisa de livros pra contar histórias E de comida, não é? Vamos lá, meninas? Sim! Eu trouxe livro Eu trouxe picoca E eu trouxe a lanterna Ai, papai, a gente tem medo Pronto, meninas Já estamos aqui na nossa cabana Pra gente dormir Mas antes Eu vou dar um lanche pra vocês E vou contar uma historinha Tá bom? Vamos aqui, ó E agora é hora da história Uhul Estão preparadas? Uhum É a história do elefante Vamos ler Era uma vez Um elefante Vocês tem medo de elefante? Uhum Aham O elefante estava correndo na floresta E ele viu Um macaquinho E o macaquinho falou Aí o elefante falou Aí eles foram juntos beber água no rio Mas no rio tinha um jacaré E o jacaré falou Parece um cachorro, né? Aí o elefante E o macaquinho falou Ué, a gente não pode beber água aqui, não? E o jacaré falou Não E eles ficaram Hum, vamos pra outro rio Então Ah, tá com muito sono Ah, vocês já estão com sono? Uhum E você? Poxa, nem terminei a história Tudo bem, então Vamos dormir? Uhum Só que eu tô com medo Porque tá muito escuro, hein? Então vamos lá, meninas Dormir, vamos Uhum Uhum Meninas Será que essa ideia De dormir aqui na sala Tá dando certo? Uhum Tá tudo muito escuro E eu tô ficando com medo Eu tô Só que como a gente tá com medo Tem várias luzes Em volta da gente Uhum Eu sei, mas lá fora Tá escuro E se tiver Lobos Ui E que tiver um zubi gigante Pegue a mão Zubi não, zubi não Pelo amor de Deus E a lona do boi Vamos cantar uma Ui, alô Não fica com medo Nós vamos cantar a música De niná Pra gente dormir Se não Nunca Ui O que foi isso? Tu tá rindo? Eu tô morrendo de medo Eu tô morrendo de medo Eu tô morrendo de medo O teto tá se mexendo Gente Isso é uma aranha Meu Deus Sai daqui aranha Sai daqui aranha O teto tá se mexendo Vai pra lá Gente Cai um pouco de água em mim Tá chovendo Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Ui Tem alguém batendo na porta Será que é a mamãe? Será que é a mamãe? Isso é a sombra, menina Tá meijando ali Tô meijando Tem alguém mexendo na cabana, gente Eu vou lá fora ver Fiquem aqui Não, fique aqui, por favor Fiquem aqui Que eu vou lá fora ver Não, eu tô tão bem Fiquem aqui Fiquem aqui Ai Que ruim Não se preocupem Era a cachorrinha Nasha Que tava fazendo barulho Quer ver? Pera aí Ufa Essa Nasha é muito felosa Tá aí Olha aqui Nasha Você tava fazendo barulho Deixa ela aqui, pai Com a gente Tá bom, vai Ai, ai Pronto, meninas Tá tudo bem Agora a gente vai dormir, tá bom? E a cachorra vai ficar com a gente Pra ela não fazer mais medo É Vamos lá O que é isso, pai? Você não consegue dormir mesmo Não Vamos pedir o like pro pessoal E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal